Música Galera, aqui na Central a gente já trouxe pra vocês as notícias e os destaques mais importantes do mundo dos games E também a gente já trouxe as notícias mais bizarras e malucas que a gente já encontrou pela Interwebs Pra sempre manter vocês entretidos e cientes das bizarris, pra dar umas belas risadas Mas cara, sério, você vê o título desse vídeo, você pensa Não, tem algum bait, tem alguma mentira, tem alguma coisa rolando aqui Mas eu te juro, não, isso daqui é só um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida, cara De longe, de longe, um dos maiores absurdos e mais um meme no livro de coleções de Fallout 76 Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central E agora eu e o White vamos contar pra vocês a história recente de que Fallout quase causa câncer nos seus fãs na vida real Mano, o legal é que é um jogo sobre Fallout, sobre uma guerra nuclear e o que acontece com a radiação e as mutações E a galera quase pegando câncer, mano É muita ironia, velho, é muita ironia, na boa Mano, pensa você, vai lá, compra um negócio, tal, na vida real do Fallout E aí você tem a grande chance de se divertir com isso Ou pegar uma rinite, uma dor de cabeça Uma... talvez aí possa evoluir pra um câncer, talvez Um problema respiratório mais... mais pesado, né Acontece, né, normal, você tá comprando um produto assim, né Mas a gente vai contar pra vocês porque Quem não lembra, né, da bolsa do Fallout que a Bethesda mandou lá, tal E era uma bolsa totalmente errada Então a franquia Fallout já tem aí um background muito grande nessa questão de produtos interessantes, né Resultados adversos, né Não é a primeira vez Vamos entender essa história por completo Entender o que aconteceu Passar as informações e debater Mas antes de mais nada, eu só te convido você a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Pra que dessa maneira você não perca nenhum dos nossos upload diários, beleza A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade Galera, o que aconteceu foi que é o seguinte A gente tem uma loja nos Estados Unidos chamada GameStop Ela vende tudo que você imaginar em relação a videogames E uma dessas coisas que eles estavam vendendo Era um capacete colecionável de Fallout 76 Então os caras foram lá e começaram a produzir esse capacete Que por sinal é bem semelhante àquele capacete Que vinha com a edição de colecionador do Fallout 76 O Fallout 76 Power Armor Edition Você comprava o jogo e ele vinha com o capacete da hora do Fallout Tanto é que vendeu muito, a galera também ficou hypada pra isso E o que acontece, depois de um tempo a GameStop resolveu Ou vou vender os meus próprios capacetes e lucrar em cima disso Eles foram lá, começaram a produzir E cara, produziram mais de 20 mil capacetes colecionáveis do Fallout Certo? O que aconteceu é que foi recentemente divulgado Que esses 20 mil capacetes estão sendo recolhidos de volta Estão sendo chamados de volta Estão pedindo pros compradores devolverem os capacetes Porque foi levantada uma investigação De que o capacete estaria possuindo o que? Estaria possuindo mofo dentro do capacete E não só no capacete em si Você coloca o seu rosto lá dentro E aí o capacete fica ao redor E de acordo com as investigações Eles estão levantando indícios, preocupações De que essa parte do pano Onde você coloca o seu rosto Onde você fica respirando Estaria sendo um terreno fértil E poderia estar contendo fungos de mofo Então, cara, o que aconteceu Foi que isso resultou imediatamente Na Comissão de Segurança de Produtos dos Estados Unidos Mandando os caras irem lá E fazerem a retirada das 20 mil unidades de capacetes Que foram produzidas Então assim, não foi só tipo Uma bobeirinha que aconteceu em alguns capacetes Foi tipo, geral Geral mesmo E aí o que acontece? Essa questão de fungos de mofo Pode vir a causar problemas Respiratório Rinite Mas isso também pode ter ligações Como já foi relatado em alguns diversos casos Com câncer Presta atenção, velho A gente tá falando de um capacete Capacete é um lugar fechado Então você tem ali Esses tecidos que são algodão Poliéster Exato Aí você pega E você deixa um lugar fechado Quente Dependendo também do lugar onde tu mora Sei lá Se for na Bahia Se você levar um capacete pra Bahia A produção ali de bactéria A fungo ali dentro Vai ser muito maior Tá ligado? E aí você pega Esse mofo Que tá num lugar escuro Úmido E quente Mano Prato cheio, velho E dependendo do tecido Porque óbvio Que as empresas Hoje em dia Elas tem tecidos especiais Pra colocar dentro desses produtos Pra não dar merda E aí eu te digo uma coisa, velho O Fallout Ele Alguém fez alguma macumba Pra esse jogo Pra essa franquia Pra esse nome Que tudo relacionado a Fallout Tá dando ruim, velho Então pensa Você compra um capacete Feliz Dá pro teu filho Colocar lá Criança Bota na cabeça Pra ficar brincando Com o mofo Tá ligado? Pelo amor de Deus Mano Você tem que entender Que isso daqui Não é um Um problema Isso daqui não é Uma coisa negativa Do jogo Isso daqui é uma feature a mais Isso daqui é um destaque Isso daqui é um aspecto Do Fallout Pra ser mais realista Entendeu? Exato Eles queriam trazer o Fallout Pra vida real Então Agora você vai colocar O seu capacete Vai jogar Fallout E você vai até sentir O cheiro Né Da intoxicação Desse mundo incrível Ao invés de você Ter aqueles animais Mutantes no jogo Você vai ser o mutante Na vida real É pra ser bem imersivo Tipo mano Olha só A própria listagem Né Da chamada De recolhimento Dos capacetes Diz que O molde pode estar presente No tecido Dentro do capacete Apresentando risco De infecções respiratórias Ou outras Em indivíduos Com comprometimento Do sistema imunológico Pulmões donificados Ou alergia Ao molde Ou seja Ou seja Realmente É uma situação Em que uma pessoa Com um problema No sistema imunológico Pode vir a contrair Infecções Perigosas Imagina uma pessoa Vendidas 30 unidades Vendidas 30 unidades Foi mais um Porque isso mancha A GameStop Mundialmente Se tivesse Dado problemas Em processos Da que teria Se da vala Teria sido o final Imediato A GameStop E tipo Com a galera Falando sobre isso No começo Estava todo mundo Pensando que o capacete Era o da Bethesda O padrão lá Da edição 76 Da edição né Então a galera Começou a zoar Muito a Bethesda Tá ligado A galera começou A zoar A falar que a Bethesda Estava fazendo coisas Indícolas Passando vergonha Sendo que na verdade Não foi a Bethesda Foi a GameStop Tanto é que a Bethesda A Bethesda não tem nada A ver com isso O capacete da Bethesda É 100% confiável Tá ligado Sim A própria Bethesda Deu uma declaração Falando que os capacetes Que estão sendo retirados Não são os nossos Do Fallout 76 Power Armor Edition Mas são de uma linha Diferente De capacetes vendidos Exclusivamente Pela GameStop Os capacetes de Fallout 76 Power Armor Edition Não são afetados Os consumidores Devem visitar A página de recall Do produto Para obter instruções Se tiverem adquirido O capacete da GameStop Então se você tem Na sua casa Um da edição de colecionador Não precisa botar fogo Não precisa botar fora Tá safe Tá de boa Relaxa Você não vai pegar Câncer com isso Agora se você comprou Da GameStop Toma cuidado E pede seu dinheiro de volta Mas mano Na boa Apesar do risco Que tá rolando Apesar de ser Uma coisa Meio tensa Um pouco mais séria Um pouco mais séria mesmo É engraçado A gente tá brincando A gente tá brincando aqui É engraçado Mas o negócio é sério Tá ligado A gente tá deixando bem claro Que é só piada Só piada É que é engraçado Parar pra pensar Que tipo Eles tão botando Numa realidade Bem né Tipo Uma realidade Bem 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 forte Aqui no Fallout Os caras querem realmente Que você se sinta No mundo do Fallout Mas de qualquer maneira O frete Pra Chernobyl É de graça Eu não me aguento Quando se não bastasse Os caras irem lá E fazerem Toda aquela polêmica Da bolsa de nylon Lembra Daquele horror Você comprava A edição Power Armor E eles prometeram Que ia enviar Uma bolsa Militar Do Fallout Feita de lona Linda E tal Nas imagens E aí quando chegou A hora de receber Era só uma bolsa De nylon Do mercadinho Tá ligado Isso Um horror Tá ligado E aí a Bethesda Depois de muitos meses Concordou em substituir Essa versão de nylon Se preenchesse Um formulário Então tipo Mano Pensa se isso daqui Fosse No capacete da Bethesda Mano Ia pegar um monte De gente câncer Tá ligado Ia virar um Chernobyl Literal E aí depois de meses Aí talvez a Bethesda Quisesse fazer uma retirada Mas tem que apresentar O formulário Exato Ai mano Eu não me aguento Não me aguento Olha Fallout 76 É incrível Em questão de memes O jogo é uma porcaria Mas olha Os memes são fascinantes Agora que você tá ciente disso Eu pergunto pra você Que tá assistindo esse vídeo Qual que é a sua opinião Em relação a esse capacete Você acha que isso daqui É pra uma imersão a mais Ou você acha que foi um tiro Que você foi pela culatra Eles podiam vender um VR Nossa Já pensou um VR É tipo o cinema 4D Com cheiro VR mais mofo É Cheirinho exclusivo de mofo Pra você entrar na wasteland De verdade Mas de qualquer maneira Deixa a sua opinião Nos comentários Quero saber o que vocês pensam Em relação a isso Eu duvido que Uma dessas 32 pessoas Esteja assistindo esse vídeo Mas se você comprou Mano Você sentiu um cheirinho? Compartilhe com a gente Eu quero saber O que vocês pensam De qualquer maneira Deixa a sua opinião Nos comentários Bora debater E não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Aqui da central Beleza? Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau Tchau Tchau